Então, no primeiro pilar, você precisa definir qual vai ser o nicho de atuação e os segmentos que você vai atuar. Você já meio que definiu o seu nicho. Então, o seu nicho, licenciamento ambiental. Lain, o que você quer dizer com segmentos? Então, o que são segmentos? O licenciamento ambiental, ele é uma exigência para praticamente 90% dos empreendimentos que estão presentes em qualquer município. Então, é difícil hoje você pensar num empreendimento, de fato, que produz alguma coisa, sem que ser coisas muito pequenas, que não precisa de algum processo de autorização, de licenciamento, de anuência, de alvará. É muito difícil, é muito comum você ter esse tipo de demanda em qualquer cidade e região. E por isso que a gente precisa pensar no seguinte. Cara, quais são os segmentos que eu vou focar? Porque são muitos e eu não consigo resolver o problema de todo mundo. Então, você precisa definir quais são os seus segmentos, quais são os segmentos que você vai atuar. Como é que você define segmentos? Ou seja, os tipos de empresa que você quer atuar. Primeiro, porque você não resolve o problema de todo mundo. Segundo, e segundo, que é muito importante que logo no primeiro momento, Lana, você se posicione como uma pessoa que é especialista. Isso. Eu estou falando o seguinte, que você precisa definir, além do nicho, os tipos de segmentos que você quer focar. Por dois motivos principais. Primeiro, porque você não resolve o problema de todo mundo. É muita coisa para você resolver sozinha, não tem como. Segundo, você precisa, logo de cara, se posicionar como alguém que é especialista. Você tem que se posicionar como alguém que é especialista, logo de cara. Você me falou na aplicação que você quer ser visto como uma referência. O pilar principal para você ser visto como referência, mesmo sem você ter experiência, é você se posicionar como uma autoridade em determinados, em atender determinados segmentos. Então, quando você vai fazer uma prospecção, você se posicionar como uma autoridade, olha, eu sou especialista em atender empresas como a sua. A pessoa que vai te receber, ela já vai te ver de cara como uma especialista, como uma referência. Isso vai te destacar dos seus concorrentes que não fazem isso. Inclusive, a pessoa, o empreendedor, o seu potencial cliente, vai te ver como alguém que vale mais do que os outros, porque você é uma especialista. É aquela analogia, eu sempre falo da analogia do clínico geral e do médico especialista em determinado segmento. Então, o médico especialista, ele cobra entre três e cinco vezes mais caro numa consulta do que um clínico geral. Por quê? Porque ele é um especialista. e a pessoa, ela quer ser atendida por um especialista no problema dela. Ok? Então, uma coisa é você querer atender todo mundo e as pessoas te veem como alguém que resolve tudo para todo mundo. Outra coisa é a pessoa ver você como especialista no segmento da empresa dela. Então, é por isso, principalmente, tem vários outros motivos, tá? Mas esses são os principais motivos de que você precisa escolher segmentos. Aí você pode perguntar, Laio, como eu escolho esses segmentos e quantos segmentos eu devo escolher no primeiro momento? Então, você precisa se concentrar nisso. Então, como você vai escolher esses segmentos, tá? Existem vários critérios, Landa, para você escolher os segmentos. Lá na minha mentoria, tem uma aula de mais ou menos uma hora e meia, duas horas, onde eu ensino você a escolher os segmentos que você vai atuar. Tem uns cinco critérios que eu digo lá para você usar, para você chegar nos segmentos ideais para você. Quais são alguns exemplos desses critérios? Nível de consciência, com relação à necessidade de serviços de consultoria ambiental. Então, por exemplo, um dos maiores problemas de você prospectar é quando você tem que ficar convencendo o empreendedor de que seu trabalho é importante. Isso é um saco. Porque você tem que ficar ali. Não, o meu trabalho é importante. Você não sei o quê. E, na verdade, é muito chato isso, tá? Então, ao invés de você procurar empresas que você tem que estar convencendo da necessidade do seu serviço, você já vai começar a prospectar empresas que já sabem que precisam do seu serviço. Então, empresas que têm um nível de consciência mais elevado, torna mais fácil a abordagem, ela entende que precisa do seu trabalho e é muito mais eficiente o processo de prospecção quando a pessoa já tem um nível de consciência de que é da necessidade do seu serviço. Opa, aqui é o Lionel. Se você está assistindo essa aula, porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30, 40 minutos onde eu vou entender os seus objetivos, o que você está buscando, entender os seus desafios, os seus obstáculos, o que é que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje. E eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá. Então, existem vários critérios. Um deles é o nível de consciência. Qual seria o outro critério, por exemplo? Outro critério seria poder de compra. Então, por exemplo, você me falou que quer estar faturando de 8 a 10 mil reais por mês nos próximos 6 meses. Então, você precisa focar em segmentos que tenham orçamento compatível para te pagar contratos que variam entre 5, 8 e 10 mil reais por projeto. Por quê? Porque é o seguinte, o que você acha mais plausível? Você fechar 8 contratos de mil reais em um mês ou você fechar 2 contratos de 4 mil reais em um mês? 2 de 4 mil. Imagina aí você ter que fechar todo mês no mínimo 10 contratos de mil para você bater sua meta. É muito complicado. E, além disso, uma pessoa que contrata você por mil reais em um projeto de licenciamento é uma empresa pequena, uma empresa que não tem nível de consciência, uma empresa que vai dar muita dor de cabeça para você. Então, um dos critérios para você escolher os segmentos é o orçamento. Quais são as empresas que têm maior poder de compra? Que podem fechar contratos de 5, 8 e 10 mil reais comigo, de licenciamento ambiental, de projetos ambientais. Então, a gente está falando de empresas um pouco maiores. não são mega empresas, são microempresas, empresas um pouco maiores, como indústrias, como postos de combustível, como fábricas, como extração mineral, como loteamentos, empreendimentos imobiliários, indústrias de agricultura e agropecuária. A gente está falando desse tipo de segmento. E esses são dois dos principais critérios. São vários critérios. Se eu fosse falar só de critérios aqui, a gente ia passar horas falando só sobre isso. Tem uma aula lá na mentoria, onde eu explico isso mais detalhadamente. É só para você ter uma ideia de como funciona esse tipo de escolha. É uma escolha estratégica. E sabendo agora um pouco dos critérios, você pode perguntar, Lion, quantos segmentos eu escolho? Quantos segmentos eu escolho? E eu recomendo que você escolha de um a três segmentos. Mais do que três, você começa a ficar um pouco... Você começa a fugir do princípio da especificidade, de ser especialista. Então, para você se posicionar como especialista, eu recomendo que você escolha de um a três no máximo. Se você quiser começar só com um, muito bom. Com dois, muito bom. Com três, muito bom. Não mais do que três. Ok? E outra coisa. Outra coisa. Você não quer dizer que você vai... Não é porque você escolheu três que você para sempre vai trabalhar com esses três. Não. Você sempre vai estar analisando o mercado. O mercado é você. É uma pessoa do comércio. Você sabe disso. O mercado é muito sazonal. Às vezes, um segmento cresce mais do que o outro. Depois, o outro segmento que estava embaixo começa a crescer. Então, nós que trabalhamos com empresas, nós com segmentos, nós precisamos estar sempre olhando isso. Quais são os segmentos mais promissores da minha região? Vou fazer uma lista aqui dos cinco tipos de segmentos mais promissores aqui num raio de 60 quilômetros, 70 quilômetros. e vou listar. Vou listar. Como é que eu faço isso? Vou pesquisar no Google. Vou dar uma olhada aqui ao meu redor. Vou abrir os olhos para esse tipo de informação e vou listar cinco. Desses cinco, eu vou escolher três. Ou dois. Ou um. Então, esse é o primeiro passo. A primeira coisa que tem que se concentrar é nisso. Um. 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 Obrigado.